Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Vou mostrar para vocês aqui na chácara a floração da planta Oropronobis. Todo mundo conhece a planta maravilhosa que tem inúmeras vitaminas para o nosso corpo. Faz muito bem para a saúde. Mas olha só o tapete que está aqui de floração. E o perfume? Olha só que linda! Olha o barulhinho das abelhas. Linda, né? Eu estou encantada. Eu não tinha visto de perto ainda a floração. Olha que coincidência. Ontem eu vi pela internet. Hoje cheguei aqui na chácara. Estou presenteada. Deus me presenteou com isso. E o perfume? E o perfume que está aqui? Olha, a Oropronobis é isso aqui. Essa folha aqui brilhosa. Tem muito mais vitamina que a laranja, né? Muitos, muitos vitaminas tem o Oropronobis. É uma planta santa, chamada de planta santa. O significado dela é Oropronobis. Significa ora por nós. É uma planta que é muito curativa. Faz muito bem para a saúde. Essa planta. Que lindo! Estou encantada. Oropronobis. E eu vou andar com vocês ali. Essa aqui também é uma planta muito boa. É uma entrous muito boa para tosse, para inúmeras coisas da nossa saúde. Eu vou andar com vocês, porque eu vou lá no pé de... No pé de bucha. Olha só. Lá na cerca. Que lindo. Tudo amarelo. Ó. Foi em toda a cerca. Eu vou andar com vocês aqui perto, para me mostrar de perto. Bucha. Todo mundo conhece essa bucha aqui? Do mato. Ela está começando a secar. Aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Aquela bucha vegetal. Está vendo? Ó. Ó. Aquela bucha vegetal que tem no mercado. Daí, ela seca, né? Fica desidratada. Para tomar banho. É esfoliante. Olha aqui. Que linda. Não sei se é porque eu gosto de amarelo, mas eu estou encantada. Olha só o tamanho dessa bucha. Perto da minha mão. Olha quantas. Olha que folhona. Como é linda. Olha. E o canto dos passarinhos. Eu vou mudar o nome do meu canal para... Vida no Agro. Né? Porque eu estou mostrando sempre para vocês as maravilhas da natureza, né? Do Agro. Então, eu vou... Eu vou mostrar para vocês. É... Eu vou mudar o nome do meu canal de Vida no Agro. Olha só essa bucha. Tem uns 60 centímetros, mais ou menos, essa bucha. Que linda. Que linda. Que linda. Vamos ter bucha para anos. Né? Para vários anos. Dá uma perna aí, mãe. Dá uma perna aí. Aqui. Vou mostrar para vocês o meu José Vitor. Ó. Que a galinha é o mascote dele. Ó. Ela está com a perninha machucada. Olha para ela. Olha para ela. Então, ela está... É... Está solta aqui, né? Longe das outras galinhas. A gente vai levar ela para casa para a gente dar remédio para ela. Olha para a câmera. Olha. 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 Olha para a câmera. Olha. Então, é isso. Muito obrigado a todos os inscritos. Quem ainda não é inscrito, se inscreva, por favor. Fique aqui com a gente. Deixa o seu like para esse vídeo chegar a mais pessoas. Soas. Então, é isso.